Olá amigos e amigas do canal Um Lugar Aparte. Fala comigo, por aqui André, e hoje nós vamos rezar a São Bento. São Bento, padroeiro da Europa e patriarca dos monges do Ocidente, tem a festa litúrgica dia 11 de julho. É um dos santos mais venerados no mundo todo. São Bento de Núrcia morreu aos 67 anos, a 21 de março do ano de 547. Aproximadamente 40 dias após a morte de sua irmã, Santa Escolástica. Ele previu a sua própria morte. São Bento era um jovem que gostava de ler e estudar. Era muito quieto, reservado e recolhido em orações. Da Ordem dos Beneditinos, fundada por ele, saíram 23 papas, aproximadamente 5 mil bispos e 3 mil santos canonizados. Realmente algo impressionante. O princípio de vida dentro das suas casas de formação.